Por hoje eu quero apresentar pra vocês a Eniba, que é parceira aqui do canal. Na Eniba você tem o melhor mercado pra games do mundo com preços justos que cabem no seu bolso. Lá você vai encontrar jogos de todas as plataformas, seja ela Playstation, Xbox, Nintendo e tudo bem organizadinho, de acordo com a sua necessidade pra você não se perder. Lá também você vai encontrar os melhores significados da sua plataforma preferida, seja ela a consola, Spotify e muito mais. O que você quiser ou precisar, tem na Eniba. Você também pode pesquisar em site de avaliação que a Eniba tem excelente seu atendimento e já possui milhares de clientes pelo mundo. E aqui na Eniba.com você já pode encomendar o seu EFC24, que vai ser lançado nesse mês, pois já está disponível pra você comprar. Ou se preferir, você pode comprar o gift card e comprar direto da sua plataforma. E o melhor de tudo é que na Eniba você tem o suporte humanizado durante 24 horas por dia e 7 dias por semana. E todos os links da Eniba estarão aqui na descrição, então clica lá e confere. Utilizando o link do canal você vai estar ajudando demais a gente aqui. Então de certa forma, clica aí e confere lá o nosso patrocinador, a Eniba.com. E vamos lá, manos, para mais uma rodada do nosso Campeonato Brasileiro aqui nos Pénaltis. E já estamos, meus amigos, na vigésima terceira rodada. Começando com esse jogão entre Bahia e América Mineiro. E hoje, mano, muita coisa pode acontecer nesse campeonato que está insano demais, hein? Olha aí, do Leandro, deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal ativo o sino. Mano, já chega no vídeo como? Dando aquela voadora no like. E é isso, então, porque por enquanto aqui está 1x1, uma cobrança a mais da equipe do Bahia. Aí o Martínez, ele que vem na bola, partiu, bateu! É, gol do América 2x1, está na frente o Clube Mineiro. Quem vem na bola é o Cauli, ele contra Matheus! Não deu para o Cavic, olha, por enquanto 2x2. Rodrigo Varanda, ele que vem no chute! Que defesa fez o goleiro para deixar tudo igual. Olha aí, galera, que todos os dias está tendo rodadas nesse Brasileirão. Serão 38 rodadas. E lembrando que no final aqui tem a classificação. Vocês entenderem como está o campeonato e entenderam o que está a acontecer, né? Enfim, olha aí, tá, mano, se perder, acaba, partiu. Felipe Azevedo, tá lá, então, um pontinho para cada. Ninguém vence, apenas um empate. Bora agora, tá, mano, para Bragantino e Santos, Santos e Bragantino. E aqui é o seguinte, hein? Detalhe, América Mineiro, velho, estava em quarto lugar naquela partida, hein? Deve ter subido aqui, mas, enfim. Ó, Bragantino está ali em décimo lugar com seus 32 pontos. E o Santos está lá na zona de abaixamento em décimo oitavo ali com 24 pontos. Ou seja, é deveras importante que o Santos vença. Então, se bora então, nós está aí o Lampatrick. Ele contra o João Paulo, partiu, bateu, cê tá louco! Uma bela cobrindo, subela, o gol 3x1, Bragantino. João Basso, ele que vem na bola, partiu, bateu! Uh, que defesa sensacional foi essa, meu amigo, te contar, hein? Vamos lá, mano, porque está aí o Lucas Evangelista. Ele na bola, correu, com o pé no pé, caduca para dentro. E garante a vitória do Bragantino, que vai subir na tabela e vai se aproximar dos líderes. Bragantino, que é o vice colocado na vida real. Bora agora, então, mano, para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Aqui o Galo ocupa o quinto lugar, tem o momento com 36 pontos. Se vencer, encosta no Palmeiras, que é o líder com 39. Claro, o Palmeiras ainda joga hoje. Enquanto o Atlético Paranaense, no momento, está ali em 13º, com 26. Caso vença, vai subir os profissionais na tabela. Bom, galera, deixa o seu like no último ponto. Esse cara é o cara ativa o sino. Segunda-feira, já quero começar a trazer duas rodadas por dia. Então, mano, ó, dedo na tela. Bora que bora, só vamos. Porque esse é o nosso campeonato brasileiro aqui nos pênaltis. Que, mano, repito, já estamos na 23ª rodada. E lembrando que serão 38 no total. E é o seguinte, hein? Se o Atlético Mineiro fazer a caba, hein? É só catucar para dentro que garante a vitória. Bataglia, ele contra a Bento. Partiu, bateu no meio do gol. Sem chance para o Bento. Garante a vitória. E garante, então, 3 pontos para a equipe do Galo. Que vai subir mais ainda na tabela. Bora agora, mano, os Paracuia, Abari e Goiás. E aqui a situação é o duelo dos desesperados, né, mano? Já que o Goiás é o primeiro time fora fazendo o rebaixamento. E chegou a estar participando por um bom tempo. Enquanto que a equipe do Cuiabá está em 14º com 25 pontos. Enfim, mano, é um grande jogo. São duas grandes equipes aí. Cuiabá e Goiás. Então, se bora. Porque, por enquanto, 2x1. Tá aí o Vinícius. Partiu, bateu! Bela cobrando o Sabelo o gol para deixar tudo igual. O Elton Silva. E, ó, em detalhe, mano, eu vi, teve um mano que comentou. Acho que foi na postagem na Boa Comunidade ou foi no último vídeo. Para a gente fazer o campeonato 3x3, né? Lá no FIFA, naquele modo do futsal. Eu achei, cara, achei bem maneiro, bem interessante. A gente pode se estar estudando essa probabilidade aí de fazer esse campeonato 3x3. E de pontos corridos, igual a gente vem fazendo aqui, né? Mas lá eu faria, talvez, só 19 rodadas. Olha, então, tá o Ricama e partiu. Bateu! É gol do Cuiabá. E agora é o seguinte, hein? Se o Goiás perder, garante a vitória. O time do Cuiabá. Tá aí o Anderson Oliveira. Ele contra a Valter. Correu. Com o Pé no Pé. Foi buscar o goleiro para garantir a vitória. E garantir, então, mais 3 pontos para a equipe do Cuiabá. Que vai a 28. Não vai subir tanto. Mas já é 3 pontos. Bora agora para Vasco e Fluminense. O Vasco, no momento, está em 8º lugar. Se eu não me engano, há duas horas atrás, o Vasco vai ser vice-líder. Mas, enfim, no momento, o Vasco está em 8º. Enquanto que o Fluminense está em 12º lugar. E detalhe, tá? Se o Vasco vence, vai se aproximar dos líderes. Então, se bora, mano, hoje tem clássico. Hoje tem Corinthians e, acho que Palmeiras, né? Se não tiver enganado. O Corinthians aqui voltou a vencer. Mas hoje tem um grande desafio. Tem o Flamengo também que está na briga ali. Tem o São Paulo. Então, mano, tem bastante jogos ainda hoje. Então, ó, já dá aquela voadora no like. É muito importante. Claro, sim, escravo. Ativa o sino. Que é o nosso brasileiro de pontos corridos. Que está um sucesso. E é o seguinte, hein? Se o Vasco perder, acaba, hein? Tá aí o Serginho. Ele contra o Fábio. Se perder, garante a vitória e o Flú. Tá aí o Serginho na bola. Bela cobrança. Belo gol. O detalhe é que se o Fluminense ganhar, não ultrapassa, né? Porque vai a 30 ali. Mas, enfim, se bora então, mano, porque tem a chance agora o Arias. É só converter a cobrança para garantir a vitória. Arias partiu. Bateu. Tá lá então, mano. É vitória do clube, do time do Fluminense. Para garantir, então, três pontos. Garante a vitória. E esse campeonato, meu amigo, vai rolar muita emoção. Se bora então agora para Coritiba e Internacional de Porto Alegre. E, ó, o Inter tá em sexto com 35. Caso vença, pode pegar a vista de Aranço, que até então é o São Paulo que está nessa posição. Olha aí, tá, mano? Isso começa muito bem. A equipe do Inter começa convertendo. A Coritiba já perde a sua primeira chance. Arangues partiu. Bateu é caixa, hein? 2x1 para o Inter. Por enquanto vai garantindo a vitória. Vai garantindo os três pontos. Parte. Cara, essa cobrança é um nojo, mano. Papo 10, velho. Mas, cara, humilha o goleiro de um jeito que, meu amigo, te contar, hein? Olha aí, tá, mano. Os 3x2 para o Inter. Tá aí o Francésio. Partiu. Bateu! Bela cobrança. Belo gol. Que vem na bola o René. Ele contra Gabriel Vasconcelos. E camisa linda. Essa camisa também do Internacional, tá? E, ó, o seguinte, hein? Se o Edu perder, acaba. Garante a vitória. A equipe do Inter. Tá chovendo aqui no... Acho que na... Ponto Pereira, o estádio do... Do coxa. E tá lá, então, mano. Vitória do Internacional. Garante a vitória. Garante os três pontos. E vai subir na tabela. Lembrando, no final do vídeo, teremos a classificação pra vocês. Bora, então, agora, no próximo jogo. Deixa o like, que é muito importante. Bora, agora, mano. Vamos para Cruzeiro e Grêmio. Grêmio e Cruzeiro. O Cruzeiro é o primeiro time que vai nas ruas de abaixamento. Se vencer, pode ser que saia. Enquanto que o Grêmio está ali em 10, primeiro, 59 pontos. Aqui é assim, mano. Aqui vocês entendem tudo o que tá acontecendo no campeonato. Sempre foi assim, né? É o que eu sempre falo. Pode não ser em 4K, né? Como muitos fazem. Mas aqui é uma coisa organizada e vocês entendem o que, de fato, está a acontecer no campeonato, né? Enfim, apesar... Afinal, qual a dificuldade, né, mano? De deixar nítido o que está acontecendo pro público, né? Mas, enfim. Vamos lá, então, porque, por enquanto, 3x2 pro Cruzeiro. Arthur Gomes na bola, partiu, bateu, é caixa, hein? 100% de aproveitamento pra equipe mineira. E agora é o seguinte, tá aí o Cristaldo. Se perder, perde a chance a equipe do Grêmio. Se perder, o Cruzeiro garante a vitória. Cristaldo partiu, bateu, é caixa, hein? Mas é aquilo, mano, está 4x3 pro Cruzeiro. Por enquanto vai garantindo a vitória, que vai tirando o clube da zona de abaixamento. Lucas Silva, é só converter a cobrança e garante a vitória. Ele contra Gabriel, grande, foi buscar o goleiro. Essa não deu pra você, mano. E agora é o seguinte, tá aí o Fábio na bola. Fábio contra Rafael Cabral. Se fazer, é tudo igual. Se perder, acaba. Mas está lá, então, mano. Cura igual, empate, um pontinho para a cauda. Simbora agora, mano, para o São Paulo. Que, meu amigo, está brigando sim pelo título. Mas vem tendo alguns tropeços, é verdade. Contra o Botafogo, se vencer, vai subir na tabela, hein? O Botafogo é sétimo, colocado com 34 pontos. O São Paulo, atrás do líder Palmeiras, com 38, um pontinho atrás do Palmeiras. Olha, então, tá aí o Lucas! Bela cobrança do São Paulo pra garantir o gol. Eduardo, ele contra Rafael na bola. Sem chance pro goleiro. Bola pra lá, no goleiro pro outro. Mano, galera, que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, patrocinadora do canal. Faz teu cadastro na 1xBet. Tu vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito com o nosso cupom ARTU1X. Então, faz teu cadastro. E aqui seguimos, mano, porque tá 3x2 pro São Paulo. E agora é o seguinte. Se o Vitor Sá perder, acaba. Rafael tem a chance de garantir a vitória pro São Paulo. Vitor Sá, ele que vem. Partiu, bateu! Foi buscar o goleiro Rafael pra garantir a vitória. E garantir, então, os 3 pontos pra equipe do São Paulo. Que, no momento, ultrapassa o Palmeiras. Bora agora, manos, para Flamengo e Fortaleza. O Flamengo 8 também tava bem. Mas é aquilo. O Flamengo sempre que o Palmeiras tropeça. O Correio também tropeça. E é o seguinte. Se o Flamengo vencer, pode ser que sobra na tabela. O Flamengo tá em terceiro lugar. Com os mesmos 38 pontos que até então o São Paulo tinha. Não é o São Paulo que ganhou. Foi a 41, né? É 41. Então, se bora, manos. Porque é o seguinte. Tudo igual a tem aqui. Tá aí o Tití. Partiu. Bateu. Rossi! Tem a chance agora de sair na frente. O Flamengo rouba o Merrick na bola! Cara, é impressionante. O Flamengo... Mano, é muito bom esses campeonatos de ponto corrido. Na moral, velho. Olha aí, de novo o Rossi. É só fazer a rascaeta pra garantir. Olha isso, cara. É inacreditável, velho. Pikachu na bola! É, meus amigos. 2x1 pro Fortaleza, hein? E agora é o seguinte. No máximo, máximo aqui é o empate que pode acontecer. Se perder, o Fortaleza garante a vitória. É Beto Ribeiro. Partiu. Bateu! É gol do Flamengo pra garantir o empate e garantir o pontinho para a cauda. Bora aí, tá, manos? Pro último jogo agora dessa vez. Teremos um grande clássico entre Corinthians e Parmeiras. Parmeiras e Corinthians. Se o Palmeiras vencer, velho, vai disparar na liderança. Claro, o São Paulo tá na cola, é verdade. Mas o Corinthians que voltou a vencer, né? No último jogo. O Corinthians que se vencer hoje pode até sair azul de abaixamento. Lembrando que já, já tem a classificação pra vocês. Chegou até aqui, não esquece, mano. Se inscreve no Clativo Sino. Todos os dias, primeiro horário. Tem rodada aqui. Vai ter bastante coisa pra vocês aqui. Então, mano, ó. Deixa o like, que é uma coisa muito importante. O canal Clativo Sino. Vamos lá, então. Por enquanto, dois, é o Palmeiras. Tá, o Gabriel Menino partiu. Bateu, Cássio! Foi buscar o paredão. Cássio era aberto. Partiu, bateu! É, gol do Corinthians, manos, pra incendiar o jogo. Piqueirei. Se pegar, Cássio, né? Se pegar, né? Tem um si no meio disso aí. E, velho, é o seguinte, hein? O Wesley que vem sendo decisivo, velho, nas maiores cobranças do Corinthians. É o seguinte, se fazer, o Corinthians segue vivo. Se perder, acaba. O Wesley na bola, tá lá, hein? Catuca pra dentro, converte a chance. E agora, o Zé Rafael é o seguinte. Se perder, um pontinho pra cada. Se fazer, o Palmeiras garante a vitória e garante os três pontos. Zé Rafael contra Cássio. E tá aí. Se quer mexe, o goleiro Cássio garante a vitória, então, a equipe do Palmeiras. Então, se bora ver, então, como ficou aqui a classificação até então. Lembrando sempre, deixa o seu like, que é uma coisa muito importante. Se quer no Clativo Sino, bora conferir aqui como tá a classificação. Desse campeonato que, meu amigo, vai rolar emoção até o fim, como eu sempre digo. Então, assim ficou a classificação do nosso campeonato após o terno da rodada com o Palmeiras. Ainda a liderança com 42 pontos. Um pontinho na frente da equipe do São Paulo. Em terceiro, temos o Flamengo com 39 pontos. Em quarto, o Atlético Mineiro. E aqui na parte de baixo da tabela, depois vou deixar um print na mão com o deck pra vocês. É o seguinte, zona de rebaixamento, velho. Coritiba, Corinthians, Santos e Goiás. O Cruzeiro saiu da zona. Mas, mano, muita coisa pra acontecer nesse campeonato. E se liga só nos próximos jogos que teremos. Grandes jogos, como sempre. Lembrando, ó, deixa o like, que é algo muito importante. Se inscreve, ativa o sino. Que amanhã, mesmo horário, estaremos de volta com todos esses jogos aqui. Jogos interessantes, eu diria. Aqui, ó. Santos e Corinthians. Duelo dos rebaixados, né? Mas, enfim, mano. Tamo junto. É nóis. Valeu. Só no like. Fui. Tchau.